Esse é o Gigi Sabe Moleque é foda, que é foda Hoje o Zé W vai acabar com o tiro Hoje o Zé W vai acabar com o tiro Tompa a vagabunda virou cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vaiérie Hoje o ZW vai acabar contigo Hoje o ZW vai acabar contigo Oi, 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 oi!